Essa casa tem uma escada de steel frame. Pois é, tem uma escada toda de steel frame. E antes da gente subir a escada, eu quero que você suba a escada comigo, pra você ver que, tipo assim, é normal. Eu quero mostrar essa escada por dentro, essa parte a gente consegue ver. Por quê? Na área da cozinha e depósito, que é aqui por debaixo, essa parte ainda não foi finalizada. E eu quero mostrar alguns detalhes, então vem comigo. Então, ó. O que a gente tem aqui na nossa escada? A gente tem a nossa parede de steel frame. Você tá vendo a nossa parede de steel frame? Aqui a gente vê que o nosso degrau tá apoiado. Tem até o pão sujo aqui. Ela tá apoiada aqui nessa parede. E a parede tem um desenho, tem uns dentezinhos dos degraus, tá certo? O que é legal? Desse outro lado aqui, o degrau tá parafusado. Ele tá engastado. E isso daqui é uma chapa de aço. Então, uma boa prática que você faz para evitar que o degrau se movimente ou faça barulho é você trabalhar com essa chapa de aço dobrada conectando esse degrau com esse degrau. Então, você pega isso aqui, você bota com o resto de chapa de aço, o resto de perfil, né? Que eu acho que eles fizeram com o resto de perfil. Aqui, ó. Tem perfil velho, tem um perfil sujo. Não tem problema, viu, gente? Como a gente trabalha com aço galvanizado, não tem problema nenhum. Então, você vai conectando todos os degraus e aí o trabalho deles fica muito mais rígido. E aí, o que eu quero mostrar? Deixa eu passar aqui os baldes de tinta. Esse degrau é feito com OSB. Você tá vendo? Ele é todo com OSB. E aí, depois eu vou te mostrar como é que ficou o acabamento. E aqui, ó. A placa de gesso da placa. O gesso acartonado da placa. E ó que legal. Essa porta aqui, fixada com espuma. Eu adoro fixar a porta com espuma porque ela fica bem rígida mesmo, né? Se a gente bota com parafuso, qual o problema? O acabamento não fica tão bacana. Parece a cabecinha do parafuso aqui. Mesmo que passe uma massinha, não fica legal. Mas se você bota com espuma igual tá aqui, não tem problema nenhum. A porta fica super bem fixada e bem firme. E a gente trabalha muito com essas portas prontas, né? De drywall. Que já tem o tamanho certinho para as obras de drywall. E que funciona para o steel frame, né? Aqui atrás, a gente tem a cozinha. Então, ó. Tá vendo? Argamassa quartolite. Aqui a gente tem o quadro de luz. Então, você que tem dúvida com relação ao quadro de luz. A gente bota só alguns perfis auxiliares. Tipo aqui por trás. E faz a fixação dos quadros. A gente tem uns furos ali para passagem do conduite. O certo seria a gente ter a proteção. Do montante. Eu acho que esqueceram de botar proteção de furo entre o conduite e o montante. Mas a gente precisa fazer. E os conduites, a gente pode estar fixando aqui, ó. Com essa braçadeira. Tá vendo? Essas braçadeiras. Ó. Aqui tem o contrapiso pronto. Né? Da Quarsolite que foi que a gente usou. Né? E tem aqui, ó. Ah! E tem aqui, ó. A argamassa. Que a gente colocou para assentar o piso cerâmico. Fica muito bacana. Vocês podem usar. Super recomendo esse material. Tem alguns tubos. Isso aqui é de água, né? Então, você vê. A gente usa normal. Se quiser, você podia até botar uma braçadeira aqui. Se ele for do tipo começar a vibrar. Né? E vou mandando mais. Todo esse ambiente. Tá? E eu quero que você olhe. Aqui, ó. Olha as paredes. Tá vendo essa parede? Toda essa parede, ela foi pintada sem a utilização de massa corrida. Pois é. Olha que legal. Essa obra foi pintada, né? Pela Lu, pela Luciana e pelo marido dela. Luciana já é profissional em acabamento e pintura de drywall. Como é que a gente trabalhou aqui nesse caso? Fizeram o chapeamento pra ela? Não, acho que nesse caso ela fez o chapeamento, né? Nesse caso ela, inclusive, fez o chapeamento. Então, nesse caso, ela fez o chapeamento, fez o acabamento e fez a pintura. Então, um drywall bem feito, como esse, você consegue pintar sem precisar passar massa corrida tudo. Mas qual que é o truque, né? Você alargar bem, usar a massa de drywall correta. Então, no caso da placo, né? Que foi o que a gente utilizou aqui. Você usar a placo mix, né? Você usar a fita dele correta, que é a fita de papel micro perfurada, né? E lixar bem. E lixar de qualquer forma. Não. Tem técnica que você utiliza correta pra poder fazer o lixamento e deixar perfeito desse jeito. Então, se a gente olhar todo o quarto... Quer ver? Dá a volta aqui comigo. Se a gente olhar todo o quarto, você não vê uma marca de fita e de placa. Por quê? Foi um drywall muito bem executado. Inclusive, eu acho que como a Lu fez o choppamento das placas, né? Ela tomou todo o cuidado, porque ela sabia que o que ela parafusasse, depois ela tinha que fazer o acabamento. Então, isso faz muita, muita diferença mesmo, né? Na hora de a gente falar de acabamento. E aí, até um truque bacana pra você. E é normal já. Hoje em dia, a gente tem umas tintas que falam que uma demão já dá recobrimento todo. Só que o que que acontece? Como é que a gente não usa massa corrida, isso normalmente não dá muito certo. Apesar de eu achar que a gente tem que dar sempre duas demãos, viu? Vou ser bem sincera. A história de uma demão é difícil, mas é difícil mesmo. Mas então, o que que ela fez? Ela deu uma primeira demão, viu o que marcou e depois ela foi, acertou e corrigiu. Então, a pintura vai ter essas duas etapas. Da primeira demão de tinta, pintar tudo. E onde que tá marcando, você vai e faz os reparos. E aí, nesse ponto, é muito importante você usar uma tinta de boa qualidade. Uma tinta premium, uma tinta superior. Por quê? Essas tintas, quando você vai dar o recobrimento, fazer arremate ou fazer retoque, não marca. Então, você não vê as emendas de uma tinta pra outra. E foi o caso daqui. Então, você vê que todo esse ambiente, né? Tá tudo muito bem pintadinho e não tem problema nenhum. Outra coisa. Aqui em cima do nosso forro, a gente tem as treliças. Né? Mas o que que acontece? No perímetro do forro, a gente não tem tabica. Se você não tiver uma treliça muito rígida, tá? Se você não tiver uma laje que tá bem rígida quando você caminha, o ideal é você não trabalhar assim com cantoneira no perímetro. É você trabalhar com a tabica que dá aquele espaçozinho. Então, dica pra você, tá? Agora, se você tiver com uma laje que ela estiver bem rígida, ela não estiver movimentando, você pode trabalhar com cantoneira assim, sem nenhum tipo de problema no perímetro, tá certo? Então, dica pra você. Outra dica pra você, nesse forro daqui, a gente botou lã de vidro. Pra quê? Porque é o isolamento entre o andar de cima e o andar de baixo. Gente, você trabalhar com a lã de vidro da isolamento entre o andar de cima e o andar de baixo, aumenta tanto a qualidade, tanta qualidade, né? E as pessoas falam, ah, mas é mais custo. Cara, é irrisório pensar, né? Do custo da lã de vidro entre um andar e outro versus o custo dessa construção. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. O que eu quero mostrar agora pra você, que tem muita gente que tem dúvida, como é que é o banheiro, né? Como é que a gente faz com o banheiro. Então, eu vou mostrar aqui que esse banheiro, ele ficou top, tá muito bacana e eu vou te dar alguns detalhes, então vem comigo. Primeiro detalhe desse banheiro, a gente tem nossa janela de blindés com a esquadria de alumínio. Mesma coisa na porta, toda a esquadria parafusada, tá certo? Então, esse cuidado que você tem que ter, a gente faz a fixação e lembra sempre que você tem que ter esse cuidado de botar o revestimento da placa, né? Da Glass Rock X, com o Base Coat, tudo virado bonitinho, pra você não ter problemas de filtração. Se ficou algum tipo de fresta, você tem que tratar essa fresta com silicone, não pode esquecer isso. Tá certo? Aí aqui no banheiro, né? Além disso, o que a gente tem? Aí tem nossa bancada. Nesse caso, a bancada, ela não foi apoiada na parede. Como você pode ver, a gente optou por botar esse pé embaixo, pra apoiar a bancada e esconder as tubulações também, né? Já que não tem um armário e tudo, a gente colocou esse pé. Mas, se você fosse trabalhar com a bancada suspenso, o que eu recomendo? Você trabalhar com mão francesa, se a bancada fosse desse ponto a esse ponto, você trabalhar com perfis laterais que ajudam a apoiar o granito, tudo isso. O que mais a gente tem no banheiro? E isso é legal demonstrar pra você. Vem cá! É muito normal, em cima do banheiro, eu trabalhar com o quê? Com caixa d'água. Principalmente quando a gente fala de casas térreas, né? E aí, nesse caso daqui, a gente tem pra manutenção um alçapão. Tá vendo? É uma tampinha no forro de casa. Se você tiver que acessar alguma instalação, mexer em alguma coisa, a gente tem a visita. E não sei se você reparou que ponto interessantíssimo. Isso aqui é... Mármore ou granito? Granito. Isso aqui é granito. Eu sempre confundo mármore e granito. Isso aqui é granito. Isso aqui é granito colado no drywall. Pois é. Muitas pessoas acham que a gente não pode trabalhar com revestimento de pedra no drywall. Mas é que eu tô te mostrando ao vivo. E a cores, eles ainda não botaram o Glynex. Vão botar o Glynex depois, que você pode trabalhar com granito, com uma pedra. E essa pedra é grossa, viu? Ela não é fina, não. Quantos centímetros tem isso aqui? Uns dois. Dois ou três. Dois ou três centímetros. A gente tem isso aqui com dois ou três centímetros. Agora, o meu truque pra você trabalhar com revestimento de pedra. E são pedras grandes. Aqui, ó. Vocês podem ver. Aqui, ó. Ela é daqui até aqui. É grande, né? Não é pedra pequena. A gente tem um nicho também. Você pode fazer um nicho. Sem nenhum tipo de problema. Tá? Agora, qual é o truque pra você trabalhar com pedras no tregol, né? No steel frame. É que a pedra é colada na placa de tregol. Fixada na estrutura de steel frame, né? Então, bom, fude. Mas vamos lá. Qual que é o truque? A gente trabalhar com uma argamassa AC3 superior. Né? Então, por exemplo. Quando a gente vai falar de quartos elite. A gente tem argamassa, né? Grandes formatos. Então, se você trabalha com uma argamassa tipo a grandes formatos da quartos elite. Né? Você não tem problema na argamassa colagem. Outra dica importante. Você tem que trabalhar com a placa RU. Né? Resistente à umidade da placa, por exemplo. Ela é hidrorrepelente. Ela tem silicone parafuso. Silicone parafino na composição dela. Então, se você pegar a placa da placa de gesso acartonado. Fixa ela na sua estrutura de steel frame. E aí vai na dica. Sua estrutura de steel frame é onde você vai trabalhar com pedra. Tem que ter o perfil a cada 40 centímetros. E a sua placa de gesso acartonado. Tem que estar fixada com os parafusos a cada 15 centímetros. Isso por quê? Se você não tem os perfis a cada parede. E você não tem a fixação da placa de gesso. Né? Com os perfis a cada 15 centímetros. A placa não vai aguentar o peso da pedra. E passar esse peso para a estrutura. Você precisa ter a garantia de que o peso da pedra vai ser transmitido para a estrutura. Então, se você não fizer isso. Não adianta você ter uma super argamassa. Porque senão o que vai acontecer? A pedra pode acabar escolando. Tá certo? Principalmente por causa do peso da pedra na placa. Outra dica. O rejunte, você trabalhar com rejunte flexível. Tá certo? Você não pode trabalhar com rejunte elástico. Você tem que trabalhar com aqueles rejuntes flexíveis. Por quê? Você tem que lembrar. Nosso sistema é todo articulado. Se tiver micromovimentações, né? O que vai acontecer? O rejunte vai acabar trincando. Então, esse detalhe, né? Vamos passar de novo o detalhe. Parafusos, né? A cada 15 centímetros fixando a placa de gesso. A estrutura que recebe a placa de gesso. Tá com os perfis a cada 40, né? A pedra ser fixada com uma C3 superior. Tipo, é o grande formato que a gente tem na parte solite. E o rejunte flexível. Esses quatro pontos direitinho vão garantir que a fixação do seu mármore, granito, o que você quiser, funcione em boa qualidade. E aqui, ó. A gente tem que ter um banho com suspenso. Tá vendo? E não tem nada debaixo dele. Então, funciona super bem para você ter. Aqui é um negócio de óleo, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar porque agora você sabe o que a gente vai fazer? Já vimos todo o térmico, né? Vamos para o nosso segundo andar. Inclusive, a gente vai subir a nossa escada de steel frame para você dar uma olhada. Música